A casa será maior que a primeira Terceiro bloco do Antenados na Geral, nós estamos debatendo sobre algumas coisas, os assuntos da semana No último bloco a gente levantou um pouco do caso do WhatsApp, que saiu do ar E muitos lideranças estão já aproveitando, principalmente com a juventude, para falar Olha, vamos estender isso por mais cinco dias, uma semana sem WhatsApp Ou sem redes sociais, ou sem acesso à internet E a gente debateu um pouco aqui sobre isso é jejum ou não Foi bem falado, olha, jejum, a interpretação que muitas pessoas têm do jejum bíblico É de abstenção de alimentos Porém, querido, a gente falou hoje, existem propósitos que são muito Para pessoas que é muito mais complicado o cara largar a rede social Do que largar de comer, tem pessoas que talvez largar de comer Então, assim, jejum é se abster de algo que você tem muito apego Ou talvez até um vício que te domina Alguma coisa que você acha que pode te dominar Você para de fazer aquilo para falar, olha, eu sou mais forte que isso Agora, em alguns momentos, isso pode atrapalhar A gente falou aqui, por exemplo, eu sou um atleta Eu tenho um calendário de jogos Como é que eu vou, durante um campeonato onde eu trabalho com rendimento físico Eu vou parar de me alimentar Porque alimentação, nesse caso, não é nem muito por prazer Você tem que se alimentar até de alimentos que você não gosta Para reposição, não é isso? De massa física, reposição de proteína e tudo mais Para ter um bom desempenho Vocês como pastores e também muitos atletas, militares Quando é conflitante a questão do propósito bíblico Da visão religiosa E do que você faz no dia a dia Como é que você encaixa isso? Nós temos mais de um exemplo bíblico Primeiro exemplo, Neemias Neemias era copeiro do rei E você, para ser copeiro do rei Você tem que provar o vinho e dar para o rei Neemias chegou triste na frente do rei E o rei perguntou porque ele estava daquele jeito Daniel Daniel não pôde fazer integral Total, jejum Mas ele pediu ao encarregado Se pudesse jejuar e comer legumes Ele concedeu Quer dizer, são situações parecidas Eu estive na ativa com 30 anos No corpo de fuzileiros navais E algumas vezes fiz jejum Durante o expediente É ruim Porque você não exerce a mesma atividade que os outros Você fica debilitado Mas esses casos Como também o de Esther Que sendo rainha Jejuou 3 dias dentro do palácio E jejuar no deserto é fácil Difícil é jejuar no palácio Com as bandejas passando Aquele cheiro de comida E as pessoas querendo te servir Então temos esses casos Que eles mesmo em situações assim Fizeram Mas queira ou não É uma barreira E Deus na sua misericórdia Na sua sabedoria Ele vai saber Aceitar de cada um o propósito Dentro do limite Que cada um pode Tem pessoas que como atleta Como militar Na função que ele Por exemplo Ele está de serviço Eu acho que Deus nem Ia querer que ele desse esse jejum Eu vou subir o morro Ele é um policial Digamos E ele vai estar em jejum É um absurdo Deus não vai querer isso Isso seria O que a Bíblia chama De sacrifício de tolo Ele tem que estar bem alimentado Naquele dia Porque ele está No exercício da sua função Às vezes até um mau testemunho O cara fala Olha por causa da minha religião Eu não vou me alimentar E meu desempenho vai cair Eu não vou poder fazer o trabalho Que me pagam para fazer Chega até a ser um contra-cheço Chega a ser um contra-cheço E tem o jejum dos espertos Jejum dos espertos É da meia-noite Às seis da manhã Esse jejum É o jejum do esperto Foi uma bichinha de tecnologia E tudo da Meia-noite Às seis da manhã Aí quando ele acorda Agora já está legal E fica bom Tem coisas Que a gente vê E não pode levar Tudo a ferro e fogo Eu penso assim A luz da palavra É a Bíblia fértil nisso Se você começar a procurar Você vai encontrar meios Que você pode Se espiritualizar De outras formas Ah, o jejum É claro O jejum é bom Você vai jejuar Tem gente que vai associar A uma dieta Pode De repente Faz até isso Mas aí faz num horário Em que tem que ver Que também tem que tirar Dentro do jejum Aquele horário Para orar Para falar com o senhor Também Aí mas não posso Não posso que eu fiz um jejum De não comer Mas eu estou aqui Ligado aqui Eu estou ligado Desliga O jejum é se desligar Da situação Ficar Usa uma palavra Que eu não gosto Que é ficar zen Essas coisas Sabe Não 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 Você tem que Sabe Tem um encontro Maior com Deus E a sorte É você e ele É a tua história Fecha a porta do teu quarto Mas avisa a família toda Que você está lá Porque tem gente Que fecha a porta do quarto E não esquece de avisar a esposa Esquece de avisar os filhos Sabe Então Eu penso que É muito simples Você deve simplificar as coisas E não complicá-las E deixa um testemunho meu Funciona A gente está falando isso aqui Num intervalo É algo que não tem nem como explicar Mas quando você se abstende De alguma coisa Eu sempre falo No início do ano Eu e minha esposa A gente sempre tem alguns propósitos Ela é bem mais focada É para isso Para isso Para isso Eu faço sempre pelo meu ano Pelos projetos que eu vou ter Que ainda talvez nem falei agora Foi impressionante Que a gente fez Assim Bem Bem ao pé da letra mesmo Nesse No ano de 2015 E estamos planejando para 2016 A gente já está se preparando Durante algumas semanas A gente já fica um ou dois dias Para começar a aclimatar Também o corpo Porque não é mole No segundo dia A cabeça já está estourando de dor Você sofre um pouco Então Até falo pessoal Vai treinando algumas coisas Fica um dia só na sopa Depois volta a comer de novo Para você chegar Mas faz uma diferença E dá um resultado Para o Ricardo Que é impressionante Eu também já tive Algumas experiências Estava comentando De decisões Que eu precisava tomar Algumas coisas E como eu já disse Existe a questão Vamos dizer mística Às vezes a gente deturpa A questão mística A gente confunde com misticismo O espiritual é místico A Bíblia trata disso Então a questão da percepção De Deus A percepção das coisas espirituais Como já falamos Existe a questão sonora Existe a questão geográfica Do retiro Existe a questão de mentalização É possível você estar no meio do anjo lotado E ser visitado por Deus É possível Mas a probabilidade é menor Do que se você estiver no lugar Típico para isso Você está em uma praia Ou está em um lugar No campo Ou alguma coisa Em uma varanda Sozinho Então as ambiências Também influenciam Perfeitamente É importante Na questão do jejum Existe muita questão Nós já falamos aqui Do metabolismo de cada um Então tem pessoas Que sentem com mais dificuldade Do que outras Na questão de alimento Tem pessoas que tem necessidade disso E uma dica Não sou profissional da área Não sou médico Mas as experiências nos mostram Que as alimentações da manhã Elas são extremamente importantes Para isso Então Para você ter uma ideia A nutricionista Os meus dois filhos jogam O mais novinho Não gosta de tomar café E a nutricionista falou para ele Ele é mais magrinho E tem dificuldade De pegar massa muscular O jogador Um atleta sem massa muscular Ele não vai ter força Então ela disse O café da manhã Quando a gente não toma o café da manhã O organismo vai buscar a gordura E ele não tem a gordura Ele busca do músculo E aí você não vai ter massa muscular Mesmo que tome remédio Para massa muscular Suprimento alimentar Massa muscular Então o café da manhã É um remédio Para quem quer Atleta Para quem quer beber É o café da manhã É um remédio já Então se você puder Fazer um jejum Abrir mão Depois de meio do almoço Você já vai fazer um bom Já vai ser um jejum Bom espiritual Porque o metabolismo cai E você vai poder Se aperceber Um pouco mais do dia Para poder buscar Deus E também você ajuda E não sente tanto Então o problema De muita gente Que tem essa dificuldade É porque já abre mão De manhã Do café da manhã E aí você perde qualidade No trabalho Eu queria só falar André É o seguinte Nós como mordomos de Deus Você vê A palavra de Deus Nos mostra como homens Que eram mordomos Mas eles cuidavam Da casa Do trabalho deles Então quando você Vai servir a Deus E você abre mão Do teu trabalho Você passa a dar um péssimo Testemunho no trabalho É isso aí E aí você desprega O evangelho que você quer viver Então você pode viver Do contrassenso anteriormente Exatamente Você pode viver Mas que você Viva uma vida para Deus De maneira que você use No seu trabalho Que você tenha performance Que você não prejudique O seu trabalho E nem prejudique Aquele que está te pagando E a Bíblia Quando fala de jejum Só para a gente também E depois eu passo para lá Para a gente fechar um pouco Sobre o jejum Fala o seguinte Fez jejum Está abatido Toma um banho Faz a barra bem Se apresente bem E isso fala muito também Tenha uma boa postura Diante das coisas Porque também Se o cara está aqui no jejum É, estou fazendo jejum Estou sofrendo Meu irmão Está querendo dar uma de coitado Está querendo ouvir coisa boa A Bíblia Ela é pelo equilíbrio A religião Que ela é drástica A religião Arrebenta O indivíduo É jogador de futebol Ele É de uma religião Que no sábado Ele não Não pode trabalhar Ou ele tem que fazer O ramadã Então a religião Complica Aí ele vai se sacrificar E a Bíblia diz Que aquele que destruiu O templo do Espírito Santo Deus o destruirá Porque ele está destruindo O templo do Espírito Santo Então Deus é por essa moderação Por esse equilíbrio Então até o jejum Ele tem que ser inteligente Deus leva em conta O fato inteligente Ok? O autocontrole Com sabedoria e inteligência Como falou Acho que o Duílio E outros passos também Talvez a alimentação Não seja algo muito forte Para um atleta Porque ele tem que ir Por causa do trabalho Mas tem várias outras questões Que talvez um atleta Principalmente jogador de futebol Pode se abster Que vai ter muito mais resultado Do que se abster de comida Com certeza Hoje o alquimém e o som É o jejum Todo mundo Bota aí Tem o cartaz? Não Eu disse que ia botar O cartaz de novo Novamente que eu vou trocar o assunto Mas eu quero botar na sua tela Tá bom? Você está convidado Amanhã É amanhã gente Sábado amanhã 19 de dezembro Das 15h às 18h No clube de futebol Zico No recreio dos Bandeirantes No Rio de Janeiro Você vai ver uma missão De profissionais E de amadores Eu vou estar lá Com o uniforme Com chuteira E eu vou chegar aqui Depois com o professor Duílio E falar Professor Duílio Quais são as dicas? Não A Boas Novas Vai fazer cobertura de tudo Vai filmar Vai ser de fato Uma tarde sensacional De confraternização De adoração De Enfim Vamos botar a nossa fé em prática Vamos doar alimentos Levar brinquedos E confraternizar com as pessoas Que não está ali no cartaz Muitas informações Nós vamos fazer um sorteio Das camisas Os quatro clubes grandes Do Rio Bota um do Pai Sandu Também lá Que aí eu boto meu nome Se tiver Nós recebemos E aí nós vamos sortear Aí a pessoa vai entrar Vai receber um tiquetezinho No final Última coisa do evento Vai ser sortear Essas camisas Os jogadores de conta lá Vão dedicar Vão estar autografando As camisas também Então quem chegar cedo Vai pegar o tiquetezinho É bom chegar Você está convidado O convite está feito No próximo bloco A gente mostra mais uma vez Para você anotar pela última vez Tem algum questionamento Vai no Facebook Bota Cracks da Paz E você vai achar a fanpage Para pegar informações Isso aqui é sensacional Acho que a gente vai até o final Desse bloco E o próximo Com essa pergunta Que vem de um telespectador Fala o seguinte Pode ser Amados Irmãos em Cristo Gostaria muito Que o Antenato falasse Sobre julgo desigual Minha filha namora Um rapaz de 16 anos Mais velho Que ela e todos Da família acham errado Tanto que o pai Ainda não sabe verdadeiramente A idade dele Não foi falado Acha que ele tem Enfim 18 Minha filha tem 16 anos Então se ela tem 16 anos Ele tem 16 Ele tem o dobro Da idade dela Ele tem quase a minha idade Ele tem 32 Ela tem 16 Na lei brasileira Já tem uma complicação nisso Mas vamos lá É jogo desigual A diferença entre dois crentes Enfim Pessoas da mesma fé Com diferenciação de idade Muito grande Pra mim é É Porque 16 não é muita coisa não Talvez nesse caso aí Talvez aqui ainda é Porque 16 para ter 12 é muito Mas de 50 para 62 Que diferença tem É um jogo desigual Então por enquanto Tá tudo bonitinho 32 anos Tá saradão 40 50 Mas quando Essa ela tiver Por exemplo Ela tiver 40 E ele tiver Com 60 Já vai dar uma diferença Terrível Então Haverá Essa incompatibilidade Ela vai aparecer mais Vai depender muito da pessoa também Então Vou te falar que tem uns Seis centões aí Que é melhor do que eu aí É passivo de uma De uma ruptura De transtornos lá pra frente Mas entendi É propício a passar por isso Questões até mesmo Fisiológicas e biológicas É Assim Se a gente ampliar A questão do jogo desigual Que ele é muito amplo Paulo ele orienta a questão Parte da questão do jumento Que levava Dois jugos E duas cargas E se colocasse uma carga De um lado Mais pesada que a outra E ia pender O jumento Não ia conseguir andar Depois ele fala sobre o jugo também De botar um Um boi Com um cavalo O cavalo tem Uma força diferente Um pique diferente do outro E a gente brinca falando Que o burro é burro Mas o burro não é burro O burro é alto e inteligente Quem é burro é o cavalo Exato É isso que a gente Que é o cavalo É mais É um É ter mais mercado Mais bonito Mas o cavalo Você pega uma cordinha Só dá uma enroladinha Ele fica paradinho ali O burro não O burro Se você botar uma carga maior Aqui ele não consiga Ele não anda Ele empaca Não anda Então Paulo tratou disso aí Botar um boi Você alinhar Um boi com um jumento De fato não é só questão de fé Diferença e tudo A primeira Primeiro alvo Paulo fala a questão espiritual Que a gente Classicamente Crente não crente Tal Mas hoje em dia Crente não crente É um negócio muito subjetivo Mas assim Aquele que serve a Deus É aquele que não serve a Deus Paulo fala disso É o primeiro foco Mas aí a coerência bíblica Esse que a gente tem que priorizar Que a bíblia Existe coisas A bíblia não fala do cigarro Mas a coerência A consciência bíblica A coerência bíblica Nos aponta contra o cigarro Uma delas Danificar o tempo Do Espírito Santo Então o julgo desigual Esse aí é caso Não nesse primeiro foco Mas é uma desproporcionalidade Na questão de idade Paulo vai falar Pegar a mulher A mulher que é sua esposa Ou o homem Da sua mocidade Do seu nível Três, quatro anos Cinco anos A questão de que a mulher Ela amadurece mais rápido Tem que ter isso também Então também Aí se encontra Mas essa idade aí É muito excrepante Inclusive já há um problema até De jurídico Legal Legal Porque amanhã ou depois Até orientar Tem esse rapaz aí Porque amanhã ou depois Ao houver uma denúncia Ele vai preso Porque ele está envolvendo Não é pedofilia Me parece que pedofilia É de 15 anos para baixo Mas 16 anos para cima Não é dado para você Mas é Abuso de incapaz Então Se a feminista Engravidar ainda Pior ainda A situação dele Então os pais Tem que estar atentos Porque Exatamente Então a gente tem que estar Preocupado Hoje em dia O pessoal Claro né A gente já falou um pouco Que mulher amadurece mais rápido Tem umas mulheres com 16 anos Que já é mulher mesmo Até corporalmente Tem uns homens de 32 Que é moleque ainda Que eu vou te falar Sabe o que eu vou além Rapidinho André Crente não crente Pode ver como é que o amplo De julgo desigual Paulo Ele vai ampliando A gente tem que entender A Bíblia é isso O cara escreveu Há quase dois mil anos atrás Era uma mentalidade Ele tinha um foco As coisas vão se percebendo Para isso existe o Espírito Santo Para nos clarificar Por exemplo Eu já cansei de acancelhar O menino tem vocação missionária Já está entrando no seminário E a menina não quer nada Ela não tem Já é julgo desigual Mesmo ambos sendo crente Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta E eu quero continuar falando Um pouco sobre isso Porque de fato é amplo Se você fosse pai Ter uma filha de 16 anos Deixaria ela namorar um rapaz Que tem o dobro da idade 32 Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Montenados volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim